Amor, você preenche o meu ser, sem ti não sei viver. Primeiro amor, é o que não se esquece, pensarei sempre em ti. E eu, eu quero estar com você, meu amor. Pra poder te beijar, sem você e sem você, não sei que será do meu viver. Pois só você é e será, enfim, meu grande amor. Você foi tudo que eu sonhei e sempre vou sonhar. Quero estar, pra sempre preso em seus beijos, poder me condenar. Pedi pra que você não me deixe só. Porque assim não serei feliz. Não sei, ou há, não sei mais o que fazer. Eu só sei dizer que és meu grande amor. Tchau! Música Oh amor, o que será de mim sem ti? Não serei mais tão feliz E foi você Tudo o que sempre quis Não pode deixar Sofrendo meu coração Porque você será Pra sempre o meu grande amor Música 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 Música